Olá, divos e divas! Com tudo que anda acontecendo aí no Brasil, no mundo, né, nesses últimos tempos, esse caos, o estado de calamidade. Eu só faço uma pergunta pra vocês. Que show da Xuxa é esse, gente? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Recentemente, esta criança aí que apareceu no documentário das Paquitas que tá passando no Globoplay, né. Sim, tá lá, gente. Essa criança chamou muito a atenção da internet. Mesmo tendo esse desabafo aí, ó, anos antes da invenção da internet, né. Foi lá nos anos 80 ali, eu acho. Acho que é anos 90. Começo dos anos 80, acho ali, né. Enfim, gente. No auge da Xuxa, a criança indignada encontrou um repórter ali no meio da confusão, que decidiu dar um desabafo que viralizou muito nas redes sociais. E acabou fazendo muita gente lembrar de outras crianças que também já desabafaram na internet. Gente, eu estou muito indignada com o nosso Brasil. Estou muito triste com o Brasil que nós vivemos. Crianças indignadas na internet, vira e mexe, viralizam aí, né. A gente tem vários memes, inclusive, que vieram através dessas crianças. Queremos solução! Queremos solução! Queremos seu dinheiro! Queremos seu dinheiro! E eu diria que o grito de socorro, o grito de indignação dessas crianças diz muito a respeito de nós adultos também. Até porque elas se comunicam como adultos, muitas delas, né. É uma dicção melhor que a nossa, inclusive. Nossa, essa do show da Xuxa, não é à toa que hoje ela é professora. Ai, Queen! Mas a gente vai analisar hoje, não somente o caso da Queen, né. Que show da Xuxa é esse? Mas outras crianças indignadas da internet que falam e hablam muito por nós. Já é oito horas, já. Inclusive, gente, quando a gente teve a ideia aqui de fazer esse vídeo, né analisando aí crianças indignadas da internet a primeira que veio na minha cabeça, tirando a do show da Xuxa é a garota de uma perda de tempo. Até comentei com você sobre ela, né. Que ela nem tá tão indignada assim, ela já está mais conformada. Que também reflete um tipo de adulto que ela vem a se tornar, né. Os adultos cansados. Eu sinto que muitas dessas crianças já têm uma alma adulta, entendeu? Sim. Um espírito cansado, já dizem. Sim. Pode ser de uma outra reencarnação, não sei. Dizem… Tem gente que acredita, né, várias vidas aí, né. Já vem com a alma cansada. Já vem cansada. Essa eu vejo um pouco nesse sentido, entendeu? É, ó, durante um protesto político… Protestos políticos… Protestos políticos é uma coisa que causa uma indignação na gente, né. Você recebeu a cadeirada aí do Datena. Gente… Não, Datena! Vai! Não! Bem feito pra ele! Né, a criança que olha pra isso e não fica indignada. Então, desde criança, já fica indignado, né. Ele já é envolto, né, muita confusão. Muita confusão, né. Teve uma repórter que questionou uma menina aí sobre o que ela achava das manifestações. Ela foi muito sincera, né. E ela respondeu que ela achava as manifestações uma perda de tempo. Aqui é uma criança de direita, eu senti. Não, eu senti que ela era uma criança cansada mesmo, né. Cansada mesmo, né. É que nesse período aqui desse vídeo, na verdade… O clima era de muito cansaço, né, eu acho. Sim, cansaço político. As pessoas estavam desanimadas, mas depois eu acho que veio uma onda mais assim. Não, vamos fazer acontecer. A gente precisa mudar. Muitas vezes, através das manifestações que a gente consegue a mudança no país, né. Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! Mas é que ela tava ali sem uma perspectiva, coitadinha. Às vezes, hoje em dia, ela mudou. Eu espero que sim, né. Espero que sim, inclusive. Porque dizem que as crianças são o futuro. Abaixa nesse futuro. Não, não dá. Não dá pra você ter um futuro cansado. Eu sei que eu também sou cansada, mas sou super a favor das manifestações, tá? Ela tá de um verde e amarelo aqui mesmo, né. Então, eu sinto que o pai e a mãe levou ela, né. Eu acho que é mais… Gente, uma criança vai querer estar num ambiente político? Não vai querer. Então, os pais que forçaram a criança… Eu gostei que a resposta dela deve ter derrubado do que os pais achavam que ela iria ir responder, entendeu? Sim, pegou todo mundo de surpresa. Você sabe por que que tá aqui hoje? Não! Tá vendo? E aqui, ela nem sabe o que ela tava fazendo lá, tadinha. Isso que me dá dózinha dela também. Ela não sabe o que ela tava fazendo lá, gente. E eu gosto que ela nem dá uma titubeada, assim, sabe? Não, tá na ponta da língua dela. Não! Não! É, uma coisa… Além de dizerem que as crianças são o futuro da nação também dizem que as crianças são muito sinceras. Muito sinceras, sim. Então aqui eu vejo pura sinceridade. E parece que ela quer meio que rir também, né. Parece, parece. É um riso de desespero. Ou chorar também, não sei. Então… Quem trouxe é a minha tia. Ah, tia! Foi a tia dela, ô dona tia! Vamos levar a criança pra tomar uma pipoca no cinema. No Parque da Mônica. É. Viu na televisão as manifestações que estão tendo… Vim! O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Ela viu na TV… Você vê que ela também já sabe o contexto. Ela viu na TV antes? Já, ela tá antenada, né. E por ver também… Aqui você já aprende a ser uma criança desesperançosa. Porque você vê as manifestações, o povo causando e nada muda… Ela já tá conformada. De tempo. Não vai mudar nada. Não! Não! Ai, eu acho ela muito fofinha! É, aqui é uma criança indignada, porém cansada também. Eu sinto que tem mais uma coisa de cansaço do que indignar. Eu acho que é mais… É, cansaço mesmo, tá? Agora, revoltadas aqui, ó, tem uma situação aqui de perrengue, sabe? De dia a dia, de cotidiano. Sim. O que aqui faz muito sentido a indignação, ó. Durante uma reportagem sobre uma enchente, um garoto se mostra revoltado com a situação do seu bairro. Você perde? A gente perde é tudo nessa alagação! Ai, que dózinha, gente. Alagação. Coitadinha. Alagação. Mas não é sobre a… É que é o tipo de palavra que eu falaria aqui no canal. Alagação, profissionalidade… E ele pegou o microfone da mão do repórter também. Ele tá com a máscara, né, ele ir pro protesto. Aquele lixo ali foi levado, não sei como é que ele foi levado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Queremos resposta, presidente! Vem logo, senão a gente vai querer mais repostas! A gente vai querer solução e resposta! E aqui, o povo já tá gritando junto com ele, até uma indignação do povo. É! Que às vezes… Tem uma mulher ali atrás, desesperada, se secando. Às vezes, ela não conseguiu também chegar até o microfone. A criança, por ser pequena, ela já chegou ali… Ela entrou ali. O repórter nem viu? E já puxa o microfone, entendeu? E a criança já tem essa noção, entendeu, ali, do perrengue. Que alguém tem que… As autoridades precisam resolver alguma coisa. Por favor, gente! Joga por favor, entendeu? Jogou por favor, mas agora que ele se acalmou ele vai continuar a entrevista com ele, ó. E uma máscara de caveira que ele tá. É uma coisa meio de vendetta, né. Eu achei. Fazendo a justiça com as próprias mães. Ele não vir, a gente vai lá. Eu quero que ele venha aqui. Se ele não vir, a gente vira um gigante e amassar ele no meio. Mas a gente vai querer resposta e solução. Né, povo? Né, povo? Não, e ele… Gente! Ele dominou, ele dominou a entrevista toda, a reportagem. Acho que o repórter falou, você tá fazendo o meu trabalho melhor que eu. Fica aí com o microfone, sabe? Realmente, ele tá ali, né. Porque protesto, gente, precisa ter pessoa ali que motiva as pessoas a cobrarem o direito mesmo. Ele tem esse papel. Coisa de enchente é uma coisa que revolta mesmo, né. Vira e mexe, a gente até vê memes aí, aquela senhora que… Ai, a queda, não sei o que lá do Rio… Sim, sim. Que a gente já falou muitas vezes aqui. A defesa do cívico… Legal, Akan! Adorei a queda! As crianças também ficam revoltadas, gente. Sim, várias… Estamos mostrando ele aqui. Mas aquela menina, a Greta, sabe? A Greta. A Greta! A Greta que é presa toda hora, ambientalista ela. Ela protesta. Ai, tá! É a Greta! Tô falando da Greta, não da Gretchen, tá? É a Greta mesmo. Até porque o nome dela não é Greta. É, o da Greta é Greta mesmo. Meu nome não é Greta. E ela é presa nos protestos. E ela começou criancinha pequenininha. Então, essa criança, gente, ela tem futuro. Ela vai meio Gil do Vigor nela, assim, de água, que grita… Às vezes é o futuro mesmo de alguém que vai lutar pelos direitos ali do pessoal do bairro. Eu espero que sim. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Aqui, ó, casa de todo mundo alagada. A casa da minha avó foi quase levada. Entrou em tudo lá, na casa de todo mundo… E ele gesticula, gente, ele é um grande comunicador. Ele tem toda uma dinâmica, toda uma dinâmica. Alagou em tudo! Eu quero resposta! Vem aqui! Olha a situação aqui, ó. Peloca! Gente, ele mostra tudo, alagou tudo. E ele fala… Não da casa dele, mas da casa da avó, da casa de todo mundo, ele deu voz pro povo. É! E a avó com a sombrinha ali. É! Gente, antigamente eu achava, né, que todo bairro precisava ali de uma vizinha fofoqueira, uma vizinha abladeira, mas hoje eu tô achando que todo bairro precisa de uma criança indignada. Eu acho que é mais sobre isso. Porque a criança indignada, ela viraliza mais, tem mais voz. O povo parece que ouve mais, entendeu? Super, super! Eu amei esse daqui! Temos também, né, algumas que são envoltas aí, né, a religião, né. A Vitória de Deus, ela foi conhecida aí muito como a mini pastora, né. Hoje ela já tá grande, acredito, né. Mais meme, né. E ela ficou famosa aí pra publicar vídeos, revoltada. E na época, até ela reproduzia ali coisas LGBTfóbicas, né, da igreja, né. Coisas preconceituosas. Que isso? Que nem desse! Apesar dessa questão problemática envolvendo a Vitória de Deus, né. Ela se tornou um grande meme aí, por conta do seu jeito de falar. Aquilo que você falou do jeito de falar de adulto, que parece adulto falando. E tem essas crianças que têm essa vertente de falar que nem pastores. Tem aquele menino pedindo pizza lá… Eu amo, por favor, vai dando a canetada. Uma pizza… Eu amo! Com bastante óleo. Com bastante… Gente, esse moleque pedindo pizza, igual o pastor… Pede pra ele descer o azeite nessa pizza. Porque quanto mais azeite, quanto mais óleo, mais a unção transborda. Então tem essas crianças que têm a vibe do pastor, né. A vibe entonação pastoral. Sim, a Vitória tem. Ela tem, tanto que ela é uma pastora que… Mas se tornou uma pastora também adulta, não foi? É, não sei se hoje em dia é adulta. Gente, aqui, esse silêncio dela já diz muita coisa. É, e já começa com a frase que virou o bordão dela. Que não é pra ser diferente. Não era pra ser… Eu acho que não era pra ser diferente. Combina muito que show da Xuxa é esse. Combina. Porque não era pra ser diferente o show da Xuxa? Aham. Gente, eu estou muito indignada com o nosso Brasil. Estou muito triste com o Brasil que nós vivemos. Atemporal, né. Estou indignada com o Brasil. Com o Brasil que nós vivemos. É gente sendo presa por Bete. É uma criança ali que cresceu na igreja, né, gente. Então ela tem todos os… Trejeitos. Os trejeitos, né, do pastor. Inclusive o look dela também, né. O look evangêlico. Todo. Homem se casando com homem, mulher se casando com mulher. Não era pra ser diferente? Não era pra ser diferente? Mas não é. Não é diferente e não vai ser, Vitória. Não era pra mulher se casar com homem e homem se casar com mulher? Então ele não criou Adão e Ivo, ele criou Adão e Eva. E é aquele discurso assim… Ela reproduz esse discurso. É clássico do Adão e Ivo. Da costela, né, do Paraíso. Daí a gente já sabe onde vai dar isso, né. Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. Eu vou entrar no tempo da Árba. Acredito que Deus a deixou avisado para Noé que quando foi entrar um galo com outro galo, ele falava bem assim… Não, volte um galo e… Deixa o outro galo morrer. É galo com galo, um galo morre na água de Noé. É, eu acho que assim, tudo bem. Tem uma questão de fé, de crença. Mas a criança dessa idade, gente, bota uma xuxa pra criança assistir. Lembrando que assim, você tem só fé, só a crença. Mas existem leis, existem direitos, existem… Só que aí a criança já cresce com esse discurso, né. Reproduzindo isso, né. Mesmo assim, ela virou meme, né. Virou meme. Ela acabou, inclusive… Ela respondia várias perguntas na rede dela. Ela recebeu a visita da Zélia Banks quando veio pro Brasil. Ah, a Zélia Banks deu um sabonete pra ela, não deu? Deu um sabonete pra ela. Que clareu o cu. Ela deu um sabonete pra ela aí. Ela já respondeu, inclusive. É coisa sobre BBB. Do quê? Aí que tá, viraliza. Aí parece que o pai e a mãe quer que a criança também seja uma… É que ela fala, né, assim. A criança que fala… O que ela falou de Big Brother? Não lembro que ela falou de Big Brother. É uma frase clássica também. Deixa eu ver aqui. Tem feiticeira no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas maiores. Essa frase, ela virou muito meme por conta… Meu grupo de amigos. Feiticeira no meio, prostituição… Muitas coisas mais. Eu amo! É triste, porque você vê que é uma criança que tem uma adicção ali, né. Mas infelizmente… Eu não sei como ela está hoje em dia. É, a Vitória… Eu acho que nas redes sociais, eu acho que ela ainda prega, tá? Acho que sim. Se eu não me engano, ela virou uma pastora mesmo. Eu lembro que tem… É com ela que tem aquelas meninas do deboche que ficam atrás ouvindo… É, sim. Uma criança assim, debochada… Porque elas estão rizadas. Tá com ela? Acho que é. Ela tá pregando e as crianças… Que é como se fossem as dançarinas dela. E teve maior repercussão ainda atrás dessas meninas do deboche, né. Sim, teve isso mesmo. Acho que teve até um encontro delas depois. Porque elas ficavam debochando ali do discurso. E aí, como é que fica, né? Você vê que tem níveis também… Tipos diferentes de indignação infantil, né. Super, super. A próxima indignação infantil, eu também diria que é a temporal. Porque é uma criança indignada com o Neymar, jogador de futebol. E foi lá em 2013, isso, tá? A gente fez um carrossel, quando estourou essa da Xuxa. Relembrando algumas, e ela estava no meio. E muita gente comentou, nossa, a menina foi muito à frente do tempo dela. Indignada com o Neymar. Inclusive, fizemos esse carrossel lá no Instagram do Diva Depressão. Siga lá o Instagram do Diva Depressão. Um livramento. Um livramento. Um livramento… Eu já tava prevendo a blogueirinha aqui, né. Siga lá nossas redes, tá, gente? Lá… Dá essa força aí, porque o Twitter ainda está em vias de ressuscitar. Que é uma outra criança lá, Elon Musk, né. É, então. Uma criança indignada, né. Essa criança, ela ficou revoltada com o Neymar depois que ele passou reto por ela, né. E passou reto por ela e por um grupo de outras garotas que tava na porta do hotel. Em que a seleção brasileira tava hospedada em Salvador, tá? E aí, ele só deu um tchau ali pros fãs. E ele tampou o rosto. Então ele não queria saber de atender o público, entendeu? Ela ficou chache, né. E ela acabou dando uma entrevista aí pro site Esporte Interativo. Mostrando a decepção, né. Porque ela estava com um cartaz ali de homenagem. E aí, o que ela faz com esse cartaz, gente… Você acha que… Sabe que eu não lembro muito dessa? Eu lembrava muito do estático dela. É, da figurinha, né. Da figurinha estática. Mas não lembrava da situação. Então… Ai, eu amei. É tudo coisa antiga, 10 anos isso aqui. É, 2013. Aí vem a repórter, a Queen. O craque da nossa seleção é o Neymar, todo mundo sabe. Agora, ser fã do Neymar não é fácil. Não é. Não é fácil. Não faz sentido ser fã do Neymar. Até hoje é difícil. A Monique aqui, ela foi assim, ó… Estamos focando em crianças indignadas. Mas essa repórter aqui também, ela foi… Repórteres que falaram a verdade. Repórteres que abaram muito a verdade. Meninas estão aqui pra provarem isso. E aí, tem uma rindo no meio. Cada uma tá numa vibe, ó. Uma tá rindo, a outra tá cansada. Mas a da frente… Ela vai entregar. Ela é a indignada. E há uns cartaz com umas letras finas que você não consegue ler. Também a qualidade do vídeo. É, bem cartazes escolar, assim, sabe? Mas é uma qualidade, tem umas setas ali, ó, tal. Mas eu acho engraçado que por mais que você não saiba, não conheça o vídeo, né, você consegue identificar quem que vai ser a criança que vai… Óbvio! Mostrar a sua indignação. Porque ela já tem um olhar, né. Ela já tem um olhar da indignação com ela. Eram até o hotel da Seleção Brasileira pra tentar falar com o Neymar, ou ver o Neymar. Alguém conseguiu? Não, não, o Neymar não presta. Porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita. Porque é o que a gente… Aqui ela já trouxe uma questão, o Neymar não presta. Porque ele ofendeu ela, entendeu? Sim, ela tá com… Ó, Neymar, meu ídolo lá no negócio. E você vê que foi da água pro vinho. Sim. Neymar, meu ídolo, pra Neymar não presta. Fez aqui, a gente acabou. Meteu o cara no portão, caiu, fez um monte de coisa. Pra Neymar fazer isso com a gente… E aí tem as queens que estão ali, só… É, é, carta de metro, né. Caí, caiu. Um clássico, carta de metro é um clássico. Clássico. E aí tem outras falando, mas é que ela tá tão indignada que… Não, não. E aí, quando você é uma criança coadjuvante você tem que entender que uma criança vai falar por você… E ela vai expressar toda a revolta de todos. Ela vai expressar, só fica tranquilo. Se uma pessoa acontecer com você, deixa a criança indignada, blá. Ele acha que a gente é o quê? Calma. Vamos atender. A gente é o quê? Você tá muito triste agora, mas ainda tá segurando esse cartaz do meio. Então a repórter joga aí. Você ainda tá triste, mas você tá segurando aí no cartaz, poxa. E o cartaz diz o quê? Neymar, meu ídolo. Só que eu acho que foi a repórter que deu esse gatilho na menina do cartaz. Ela deu, ela deu. Ela tava até esquecendo. Ela tava tão puta que ela esqueceu que ela tava com o cartaz. E a cara da do meio já, sabendo que iria vir aí. A do meio é bem o diabinho. Vai, vai! Ele… pra mostrar pra ele que a gente gosta dele. Mas eu vou deixar de gostar dele agora. Olha o que eu faço, eu fico só. Queen! Queen! Não gosto mais. Não gosto mais. E é isso, através de um cartaz, ela mostrou sua indignação. E aí, ela se destacou tanto que ela foi pra um outro ponto aqui, ó. Não, a repórter foi, essa aqui vai render. Vamos lá, pra um lugar melhor, com iluminação boa. Essa aqui pode ser a Blogueirinha do futuro. Agora a Juba tem aqui pra ter isso, receber na cara. Agora eu vou te mandar um recado pra você, Neymar. Eu vou… Agora é pra você, hein, Neymar? Porque ela vai dar uma chance ainda pra ele. Ai, jura? Aham. Ai, tadinha! Lá na Fonte Nova, mas se você não falar com a gente eu vou te odiar pelo resto de minha vida. Ai, que dó! Coitadinha! É porque assim, a decepção de uma criança dói, né, gente. Pra criança, no caso. É, ela veio com cartaz ali, toda arrumadinha. Crianças, né… É, fica decepcionada. Mas eu queria saber se ela conseguiu vê-lo nesse outro dia. Então, como a gente não tem o desdobramento dessa história aqui pelo menos aqui na nossa pauta, a gente não tem. Pra mim, resta entender que realmente ela continuou odiando ele. Será? Não teve um desfecho feliz. Porque a da Xuxa, eu achei que ela também não gostava mais da Xuxa. Mas gente, ela… Não, calma que a gente vai chegar. Aí não foi isso que aconteceu, entendeu? Então eu queria saber, caso você conheça essas crianças, gente pode comentar aqui embaixo, se vocês sabem, se teve uma continuação. Ou se você é a criança que está aqui, manifeste-se. Porque antes parece que era mais difícil de se encontrar, né. Tanto que a menina da Xuxa acharam bem rápido, né. É, foi assim. Mas esses antigos, não se falava muito o que aconteceu com eles ou como estão hoje em dia. É, é verdade. Outro grande clássico da internet, né. Esse aqui eu nem preciso explicar muito. Acho que em algum momento aqui do canal, a gente já analisou isso aqui. Outro contexto, né. Mas lá em 2010, fãs ficaram revoltados após o cancelamento de uma tarde de autógrafos da banda Restart em São Paulo. Banda essa que entrevistamos lá no Coke Studio, no Rock in Rio, né. Gente, e foi muito legal entrevistar o Restart, tá? Eles foram uns fofos, tá? Vale a pena até, se você for fã do Restart, assistir. Porque eles deram muitas coisas legais. E eu perguntei no canal… Tá aqui no canal. E eu perguntei até da situação, se eles tinham encontrado as crianças depois. Eles falaram que encontraram algumas pessoas. Porque são várias revoltas aqui nesse vídeo, né. Porém, tem uma em especial que eu acho que marcou muito. Aliás, esse meme em geral marcou muito. Pra mim, é um dos grandes virais, assim… Na internet, de todos os tempos, né. O motivo do cancelamento dessa tarde de autógrafos, né foi a quantidade de fãs no local que não foi prevista pela produção da banda. Eu acho que o próprio Restart, a própria produção, eles se autoboicotavam. Porque eles não acreditavam no tamanho que eles eram, gente. Tanto que lá no Coke Studio, tava lotado de gente pra ver o show do Restart lá no estande da Coca-Cola. É que eles eram muito criticados na época, coitadinhos. Então acho que eles tinham uma autoestima baixa. Mas os fãs estavam lá por eles, entendeu? Tanto que eles ficaram indignados mesmo, tá? Muito indignados. A indignação aconteceu através do jornal Folha de São Paulo, tá? Que foi gravar uma reportagem com os fãs. A maioria ali, crianças e adolescentes. E aí, temos vários momentos aqui. Vamos começar com a Jorge Amassa, que ela fala da puta falta de sacanagem. A puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem. Nossa, e virou bordão, né? E na verdade, não é que teve uma falta de sacanagem. O que mais teve foi sacanagem. É, não foi uma puta falta. Mas é que na hora, né… Na hora do calor, né, ela ficou revoltada, a Queen. Vamos ver. Êêêê! Criançada feliz, a primeiro momento. Vestida no dress code, Restart. Com óculos desse tamanho. Coloridos. Coloridos. E é uma gravação que parece o filme A Bruxa de Blair. É, tudo pixelado, tá? Parece um filme de terror. Parece que vai acontecer um caos aqui. Cadê o A.I pra deixar essas imagens em qualidade, hein? Dá pra uma coisa boa, né? A inteligência artificial. Daqui a pouco, a gente vai conseguir recriar todas essas cenas em HD, em 4K. Eu queria, eu queria. Eu queria também. Tem uma menina ali que parece você até, ó. Ela lembra um pouco você. O cabelo ali, formou um bigode. A sombra formou um bigode na Queen. Meu Deus! Sacanagem! Sacanagem! Assim, já rolou uma sacanagem. Você pensa que, poxa, são fãs fofinhos. Não, gente. O Restart também criou. A indignação leva lugares, né, inimagináveis. Queremos entrar! Queremos entrar! Queremos entrar! Aí essa aqui vai ser entrevistada agora. Essa aqui, a Queen não viralizou. Eu vou desistir. Eu vou representar a família Restart, porque é uma família que não desiste nunca. Ah, eu lembro bastante dessa também. Família Restart. Tinha um remix, né. Acho que nem tem mais no ar esse remix. Rei, Rei, Rei… Família Restart. E ela ia representar a família Restart. Fazendo o quê que você ia representar a família Restart? Ai, com as cores do Restart. Com a alegria Restart. Com o cartaz, né. Mas assim, famílias também brigam, né. Então pode acontecer. Então, olha, você gritando. Gritando atrás. Sai de casa às 4 horas da manhã, cheguei aqui às 6. Cadê o Douglas Farias, gente? Eu queria saber. Onde está o Doug? 250 pessoas ganharam pulseirinha. Muitas não ganharam e quiseram invadir. E sair prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e Restart não vai vir. Ele já tá mais conformado. Ele entendeu a situação, até. Ele entendeu. E eu vejo a tristeza no olhar dele. Porque ele conseguiu a pulseira pra entrar. Ele conseguiu a pulseirinha, entendeu? Ele tinha chance de entrar, mas devido ao caos dessa invasão… Teve invasão lá no Rock in Rio também, entendeu, né. Chique. Foi uma tentativa de invasão, ou invadiram. Entraram, conseguiram. Ai, invadiram essa da indústria. Pra quê? Calamidade pública. Calamidade. Então, ele conseguiu. Mas como os outros invadiram, ele perdeu a chance também. Então assim, por causa de vários… Poucos, poucos também não conseguiram, né. Que show do Restart é esse? Olha… E derrubando a porta. Pichando! Pichando! Eu escrevi que eles mexeram com a família errada porque a família Restart não vai deixar barato. Será que eles entendem que foi a produção que errou, Alice? Por isso que eles estão falando que, tipo, eles vão pagar a produção. Eu tô entendendo aqui que eles não estão putos com o Restart em si. Eles estão putos com a organização do evento. É, algumas pessoas, né… Você vê que crianças com uma certa maturidade de entender, separadas, né. E essa foi esperta que se censurou e ainda acabou não virando meme. É, então ela acabou sofrendo bullying, né, essas coisas todas. Chegou a polícia. E taca spray de pimenta nas crianças. Meu Deus! Olha! Esse aqui, gente, o repórter, ele pegou ela pela mochila. Você viu? O repórter, não. Segurança! O segurança pegou ela pela mochila e girou ela pela mochila. E girou ela pela mochila, ó. Pegou pela mochila e tacou. Tá chorando. Ai, que dó, gente, das crianças. Gente, mas… E a mãe, coitada também, né. Vocês já passam uma mãe aí puta da vida de ter que estar passando por isso. Nossa, olha, difícil ser mãe, hein. Sabe? Caralho, meu. Tanta coisa pra você gostar. Você vai gostar do Restart e fazer eu passar por isso. Eu vim, porque a minha filha adora, a gente já tinha combinado. O público não foi culpado, as meninas não foram, os fãs não foram. É a organização mesmo. A Madonna Rosângela faz parte também da instituição Mães Indignadas da Internet, assim como aquela lá do Rock in Rio que vira pra falar da Taylor Swift. Daqui a pouco, Suzana, posso interromper um minutinho? Você é uma das mães de fãs que ela sabe. Oi, mas eu não venho segunda-feira, porque eu tenho respeito. Eu ensino a minha filha respeito aos outros. Pois é, entendeu? Mas eu não venho dia 20, não venho. Porque assim, eu exijo respeito, entendeu? Também são peças importantes as mães, né. Não empurra! Não empurra, gente! Teve uma hora que policial ameaçou prender. Teve gente que ameaçou jogar lá gás na cremogênia, gás de pimenta. Gente, prender as crianças? Iam fazer o quê com as crianças na cadeia? E foi mamá gozarra no… Eu não tenho pulseirinha! Chegou a Queen. Jorge Amassa! É sobre Jorge Amassa que estamos falando. A gente precisou chegar todo nesse contexto aqui. Contextualizar pra vocês pra chegar na Jorge. Porque a Jorge tá chorando mesmo, coitadinha, entendeu? Ela tá bem chata. E ela começa falando que ela não tem a pulseirinha. Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho que faz muita falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá fazendo mal. Eu tô sem comer, eu tô fazendo mal. Porque você quer também, né, amiga? Vamos combinar. Ai, tô sem comer… Leva um lanche, né? É, leva um kit lanche. Um kit lanchinho, poxa. Vocês precisaram um kit lanche nesses momentos. Uma sacolinha, um suquinho, um chocolatinho… Mas é que elas não foram preparadas, eu acho… A… né… É, a Jorge. Ela não foi preparada. Ela achou que todo mundo pensa que vai chegar e vai ser o primeiro a entrar. Ninguém imagina que pode acontecer esse caos. E não é assim, gente. Com o mútuo de fãs, não dá. Olha, eles botaram barras. Foi uma foto de respeito com a gente. Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste. E aí, está tudo triste. Essa já tá mais assim… Ah, não quer porque eu não quis falar muito. É, não. Agora, temos um outro ícone que vem também. Que é o Luiz Carlos Marinho, né. E ele fez… Ele deu a letra aí, né, do que virou o mundo pop, né. Porque se você não gosta do que sua diva ou seu divo pop faz o que você faz aí, a partir disso? Vou xingar muito no Twitter. E até hoje é usado esse meme Vou xingar muito no Twitter por conta do Luiz Carlos. E as pessoas continuam xingando. Não no Twitter, né, por enquanto, que não volta. Mas xingando em outras redes, entendeu? E mesmo que não seja no Twitter, a gente fala vou xingar muito no Twitter. Vai xingar muito no Twitter. E um dia, pode ser que o Twitter nunca volte pode ser que o Elon Musk exploda, faz tudo num surto deles. A gente sempre vai falar, vou xingar muito no Twitter. É oito horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério, eu não vi. Não vou perdoar, vou xingar muito no Twitter hoje. Sério. É uma ameaça infantil. Ele deve ter xingado o mundo. É, e a gente sabe que também o Twitter na mão de criança hoje em dia, as crianças fazem um caos, né. Eles botam aqueles desenhos no perfil e macetam tudo o que puder. Que é isso, né. É um desenho japonês, assim… É, a Fuca. Você pensa, poxa, o que a Fuca tem contra a man, sabe? A Fuca te macetando. Caralho! É fã da Taylor Swift, é fã de K-pop, eles destroem. Então essas crianças aqui, essas indignadas aqui, né. O Luiz Carlos Marinho e a Georgia, são crianças atemporais, né. E também tem icônicas também. Mas pra vocês verem, ó. A Georgia, ano passado, deu uma entrevista sobre o ocorrido, tá? Naquele momento, nem sabia o que estava falando. Eu só contei o que estava acontecendo. Cheguei a chorar, porque estava passando mal. E não por conta de confundir nada. Queen! Estava alterada por estar passando mal e queria ir embora. Nossa, ela tava nos efeitos da fome que ela tava, coitadinha. Diz que ela tava passando fome aqui, né. Isso ela explicou, gente, pro G-Show 30 anos depois. Não, agora aos 30 anos. Não passou 30 anos. É, fala… Nossa, tô fazendo as contas. Não faz 30 anos que aconteceu isso, que louca. Aos seus 30 anos. Tá trintada já, ela. Trintou a Georgia. Trintou a Georgia. Foi bem engraçado, levava numa boa, era muito nova. Então achava muito legal. Ia no shopping, todo mundo me parava. Me reconhecia, pediam autógrafos. Gente, ela poderia ter entrado na Fazenda, Georgia. É, Val Fazenda. Vamos começar a chamar as crianças indignadas. Essa parte achava o máximo. Mas meus pais não gostavam muito da situação, então foi bem complicado. Embora quisesse, meus pais não me deixavam dar entrevistas. Participar de alguns programas. E isso acabou dificultando um pouco. Ou seja, os pais meio que boicotaram uma possível carreira para a Georgia. Que hoje, a moça lá do show está aproveitando, né. É, gente, se você tem um filho aí, né… A gente conversa com muitas mães e pais aqui. Porque o que a gente mais ouve atualmente é que as pessoas cresceram vendo a gente. Eu já tô me sentindo aqui… Cada dia é mais senhora. Cada dia é mais senhora. Manda beijo pra minha mãe, ela assiste muito você. É, manda beijo pro meu filho. Então, você que é mãe, você que é pai, tá assistindo aqui o canal Diva Depressão. Se você vê na sua criança uma potencial subcelebridade de causar na Fazenda não boicote esse futuro, gente. Invistam, mas sempre estejam próximos também. É, coloca lá no perfil. Perfil administrado pelo pai. Exatamente. E a Queen está belíssima aí, ó. Queen, blogueira. Patati patatá, né, também é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro. Queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro! E isso veio através de uma criança indignada, né. Tinha as adultas indignadas… A reportagem começa com uma criança indignada gritando. Começa já com as crianças indignadas. Que ela nem fala, ah, só grita e chora. É, que é a que só chora que essa… A gente não sabe o paradeiro, né. Porque eles fizeram uma reportagem anos depois é que a gente reagiu aqui no canal. E a criança que chora não está presente, né. Então, não está. Mas o garoto que a gente analisou, ele tava o… Queremos meu dinheiro. É o que fala do… Não ia fazer uma palhaçada dessa? Que o Patati Patatá ia mexer na mente das crianças, né, uma coisa assim. São crianças diferentes, eu acho. Vamos ver, vamos ver os momentos aqui, ó. É ele. Tava também que… Isso é uma injustiça, rapaz. O Patati Patatá falso pedindo 50 mil pra fazer. Iludindo a cabeça das crianças. Iludindo a cabeça das crianças. Essa frase é um clássico, Iludindo a cabeça das crianças. Que aí, anos depois, ele reproduziu lá no programa. Ele só falava isso, lembra? Foi icônico. Assista esse vídeo aqui, nós analisamos o retorno. Queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Eu sempre tenho a teoria de que nesse momento aqui do Queremos Meu Dinheiro, já virou uma diversão. Ai, o povo tá fervendo ali. Ai, o povo tá fervendo aqui, dando risada. Se tem uma reportagem, o povo já se anima, né, gente. É, é uma câmera, um microfone ali. Como esse caso é muito falado aqui no canal nem tem muito mais do que comentar, porque foi isso. Não, não. Só queria saber do paradeiro, da menina do berro. Ah, eu também queria. A menina do berro, manifeste-se. E relembrando, a gente tem o vídeo dos dois momentos aqui. A gente fez um Nostaldiva da reportagem antiga, do Patati Patatá. E agora, em 2024, o Brasil Urgente esteve lá novamente reencontrando alguns desses ícones e analisamos de novo. Então, assistam a esses vídeos aqui no nosso canal, tá? Imperdível. Muita gente tava comentando nesse negócio do show da Xuxa. Assim, ai… Essas eram as crianças raízes. Porque as crianças de hoje não fazem isso. As crianças de hoje são tudo Nutella… No caso, távamos falando isso da menina do show da Xuxa, né. Tavam falando que ela representa uma criança das antigas. E as crianças de hoje não são assim mais indignadas e revoltadas e abladeiras. Não são mesmo, gente? Eu discordo, porque se tem uma criança que recentemente, em 2022… É, faz dois anos. Dois anos aí… Ela soltou um desabafo, pra mim, icônico. Icônico, icônico. Virgínia e Zé Filipe. Você vê também que Virgínia e Zé Filipe tá metido em cada coisa, né? Sim. É… Bora Splash. Bora Splash fedido. É básica escraquela. Enfim, eles fizeram uma passagem, gente. Pela cidade de Barreiras, na Bahia, né. Mas eles não atenderam os fãs que estavam na porta do hotel, tá? Fã na porta de hotel é uma coisa muito comum. Às vezes, a gente pensa que não existe mais. Ai, os fãs não ficam, mas ficam. Ficam, ficam. Lá no Rio de Janeiro, a gente ficou hospedado no hotel do Ed Sheeran. É, a gente viu Ed Sheeran, meninas. Gravei a cara dele, ele olhou pra mim. Eu gravei, ele olhou pra mim, olhei pra ele. Enfim, aí dizem que a Mariah tava lá também. E os fãs da Mariah estavam em peso… Nem era criança, eram mais velhas. É, fãs de Mariah, né. Fãs em peso da Mariah estavam na porta do hotel. Então os fãs ainda ficam na porta do hotel, aguardando seus ídolos, né. Uma garota decidiu desabafar sobre esse assunto, né. Dizendo que no Instagram, a Virgínia e o Zé Filipe eles prometeram conversar com os fãs. Ah, tem uma promessa. Pessoalmente, eles ignoraram. E hoje em dia, você não sabe mais de uma reportagem no microfone. Você liga os stories e você viraliza. Própria plataforma, né. É a sua própria plataforma, né. E ela, gente, olha, pra mim… Ela entregou muito. Vamos ver logo, vamos ver logo. Vamos ver logo. Porque ela tem uma postura. Ela já começa com a mãozinha. Sabe, ela tem toda uma dinâmica, atitude. Ela tem atitude, a Queen tem uma atitude. E é isso, ela já começa na pose. E a Queen, ela tá segurando um celular também. Tá, tá segurando. E aqui, uma máscara de covid no pescoço dela. Acho que é, acho que tava a pose ali, né. Tá, tava ali naquele momento. Mas ela tirou a máscara pra hablar. Sim, se expressar. Não deveria ter tirado. Esse povo é um recalcado. Fala no Instagram que vai falar com gente, né, velhinho de Virgínia. Quando chega aqui, eu falo é com ninguém. Até travou. É velhinho de Virgínia. Quando chega aqui, eu falo é com ninguém. E aí, uma plateia… Uhul! Botou o cabelo… Só que aqui tem uma adulta influenciando a Queen. Que eu acho que é a mãe dela. É, agora fala… Ai, eu odeio quando… Gente, isso é uma coisa que eu odiava quando era criança. O quê? Porque o adulto falava… Ai, fala agora isso. E aí, a gente criança fala, né. Mas ela adorou. Ela adorou. Aqui no caso, ela adorou essa que gostou. E a mãe dela tem uma voz de locutora. Parece que ela vai na TV. Vamos ouvir. Fala se segunda-feira a mãe vai falar na rádio. Fala lá, segunda-feira a mãe vai falar na rádio. Ai, ela tem… Acho que ela tá com uma medalha de ouro das Olimpíadas, a mãe. Se você pode ver só o povo que trabalha com ela, para com a gente. Só porque são ricos, tem condição, não pode falar com os outros? Aêêêê! Parece que eles estão em um cartório, né, louco. É, então. É a parte de um hotel estranho. E você vê que ela fala… Esse povo é um recalcado, mas ela quer dizer a Virgínia e o Zé Felipe. Acho que é, pelo que a intenção são eles. E não faz muito sentido, né. Por que eles seriam recalcados? Não sei. Mas a gente entendeu a mensagem da Queen. E ela falou que a produção falou com a gente, mas eles não vieram falar. Gente… Gente, fizeram um rap, eu acho, dela. Ela viu o rap. Eles botam a Nicki Minaj. Essa aqui, ela virou um meme real, assim, de dublagem, sabe? Sim. E aí, é a prova de que as crianças continuam, assim, abladeiras, entendeu? Não faz muito tempo, não. Isso de antigamente, antigamente, nada. É, é. Gente, basta acontecer, basta ter uma oportunidade. E aí, com o lançamento do documentário Pra Sempre, Paquitas, no Globoplay. Polêmico. Nossa, muito polêmico, os vídeos da Marlene Matos maltratando as Paquitas Durante as gravações. Gente, sério, bem pesado. Nossa, é pesadíssimo, assim, eu fiquei passando. É um regime ali, foi o que a gente viveu nos bastidores de Blogueirinha Feia. A Blogueirinha fazia isso. Edu e Fih, se não for pra entregar, vai embora agora. Era assim, entendeu? E a gente não almoçava? Não, ela trancava a gente no camarim. Trancava a gente no camarim. Enquanto não entregasse a cena, não saía. Era assim, tá. Enfim, assistam Blogueirinha Feia aí. Estreou lá no canal da Blogs, tá? É sempre Paquitas, hein. Dizem que tá babado do coitário. E aí, essas crianças, gente, elas ficaram revoltadas porque elas não conseguiram entrar no programa show da Xuxa. Não era um show, era o programa show da Xuxa, entendeu? Um X, tá? Show da Xuxa. E aí, vem uma criança… Vamos primeiro assistir o vídeo. E a gente se aprofunda na história, né. Os teatro foram abertas às sete horas da manhã. As portas do teatro foram abertas às sete horas da manhã. Já tá um daréu de gente. Um daréu de gente, exatamente. Hoje foi dia de festa e não foram distribuídos convites antecipados. Aaaaaaah! Não foram distribuídos convites antecipados. Quem chegava, entrava. Chegou, entrou. Chegou, entrou. Quem chegou muito cedo e pegou uma das 250 senhas que limitaram a entrada no teatro. 250 senhas estavam disponíveis. Isso, por uma demanda imensa. A Xuxa era a Taylor da época, entendeu? Gente, sim. Então era uma demanda. Uma demanda. E aí, se você não conhecesse aí a criança indignada você já diria que é aquela que tá no canto? Porque ela já tá olhando pro repórter com uma cara indignada. Na verdade, é que ainda não… vai vir agora. Vai vir agora, né. Essa primeira demonstração dela já mostra. Já mostra que ela vai entregar. É. Você chegou aqui que… Moço, por favor, me entre... Eu acho tão bonitinha ela pedindo, moço, por favor, muito fofinha, gente. Ela se propôs, então ela tava… Ela queria desabafar. Ela pediu por favor, ela foi educada. Educada, por favor, moço. Educadinha. Você não imagina a boca que ela tem. Você vê essa ombreirinha rosinha. Um lacinho na cabeça. Ela é a Mônica! O live action tá aí, entendeu? Que fofinha! Fofinha nada! Deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. E ela quebra a quarta parede. É, porque ela já sabe muito bem pra quem ela quer falar, entendeu? Ela quebra a quarta parede. E aqui que ela manda um beijinho agora. É. Acho que ela vai mandar um beijinho. E lambe a boca. Ela manda um beijinho ainda. É, ela manda um beijinho. E nenhuma criança em volta parece ter a atitude da Queen. Não, tá todo mundo disperso. Ninguém imagina que a Queen vai vir aí. Só que nessa época não tinha essa noção, não existia meme. Não tinha um viralizar, não tinha isso. Então pensa que isso aqui é mega antigo, gente. Só agora. Só agora, que reverberou em tudo que reverberou. Gente, a Xuxa, ela é um… Olha, ela carrega uma cruz do tamanho do... Ela passou por muitas coisas. Porque não para de acontecer coisa em moto. E quanto mais você vasculha, mais meme vem, mais caos vem. Não sei se você viu, mas vai vir o doc da Marlene Matos agora. É que é a resposta, é a réplica da tréplica. É a resposta da Xuxa e Paquitas. Olha isso! Pesado. Que horas você chegou aqui? Eu falo… Aí o repórter, cansado de ver ela perguntar e ignorar, ele deixa. Não, vou deixar então. Eu cheguei aqui… E pega. Aquele tom que ela… Por favor… Eu cheguei aqui. E agora, vamos numa tacada só. Não vou mais interromper, porque eu acho que a fala toda dela é muito importante, tá? Eu cheguei aqui três horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram. Que sol da Xuxa é esse? Que sol da Xuxa é esse? E tudo com muito ódio. Deixaram o moço sentar, as crianças ficaram. Caro! Isso não pode acontecer. Cheguei aqui três horas da manhã… Gente, ela entregou, assim… É, as olheiras de quem acorda cedo pra ir pro colégio. Aí nesse dia, ela acordou cedo pra ver a Xuxa e não conseguiu ver a Xuxa. E não falou, caralho! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E ela… E faz muito sentido, né? Porque deixaram o adulto entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? É! Você é um marmanjo? Hoje… Eu sou criança. E aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E duas… E já solta e vai. Todo mundo voeu. A cara indignada e todo mundo aplaudindo. Indignadíssima a Queen. E ela continua indignada. Ela fica com uma pausa ainda. Gente, se você me falasse que ela é o Rodrigo, apresentador, eu ia acreditar. Porque eles seriam indignados, assim, na porta de um show da Xuxa. Você acha que o Rô seria assim? O Rô, hoje em dia, ele é um adulto mais fino, um apresentador de categoria. Mas acho que pra ver a Xuxa, ele ficaria assim. Eu acho que ele se indignaria, sim, gente. JP! Beijo. Gente, ficamos semanas aí. Semanas não, foi com o tempo esse meme. Porque esse meme aconteceu quando a gente tava no Rio fazendo Rock in Rio, não foi? O boom tinha acontecido, mas tava ainda crescendo, crescendo. Eu lembro que a gente tava no aeroporto, indo pro Rio de Janeiro. E a minha irmã me mandou na DM. Ela disse, você viu isso daqui? Eu falei, nossa, não tô aguentando de rir. Tinha acabado de acontecer, assim, né. A gente passou dias e dias, né. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E pra tudo, né. Porque, como eu disse no começo do vídeo, o Brasil tá um caos. E aí você pergunta que show da Xuxa é esse que tá acontecendo aqui? Sim, sim. Sabe, eu acho que é uma frase que veio pra ficar agora. Óbvio, óbvio, né. O sucesso foi tão grande aí que começaram a busca, as buscas aí. Pra descobrir quem era aquela criança que deu essa entrevista. Eis que a criança do show da Xuxa aí é a Patrícia Veloso Martins, tá? Hoje ela tem 40 anos… Não, hoje é 40 anos depois do vídeo? Ela se encontrou 40 anos depois. Ah, então… Gente… Isso aqui tá certo. Então tá. 40 anos depois, ela se encontrou. Como a Xuxa fez uma ação com o Itaú e fez um show, um pocket show lá no Rock in Rio… Inclusive, a Xuxa fez um show depois da Katy Perry. Foi. E tava tão lotado quanto, gente. Tava lotado. Juro por Deus, tá? Eles levaram a Patrícia pra conhecer a Xuxa no Rock in Rio. Eu achei que o timing foi perfeito desse encontro. Óbvio! E o Itaú, como marca aí também, não é bobo nem nada, né. Vamos trazer a Patrícia aí pra conhecer a Xuxa. Fazer o encontro. E a gente imaginou que a Patrícia não gostava mais da Xuxa. Por quê? Que nem a menina do Cartaz, lá do Neymar. Às vezes ela se indignou com aquele rolê todo. Não quero mais a Xuxa na minha vida, só vou ouvir a Mara. Não. Vamos ver aqui a Patrícia encontrando a Xuxa. E parece que a Xuxa tá enforcando ela. Parece que tá dando uma chave nela. É, parece que a Xuxa tá dando uma chave. Você vê que ela gosta… Ela gosta muito! Ai, Xuxa! E, gente, pra quem é fã do quê? Pra quem é fã do Xuxa contra o Baixo Astral, ela tem a voz do Xuxa. Ai, Xuxa! Xuxa! Ai, Xuxa! Xuxa! E a Xuxa, preocupada com uma coisa que aconteceu 50 anos atrás… Você chegou a entrar naquele dia… Ai, Xuxa, agora não dá mais, né? Mas eu estaria com essa curiosidade. Sim, se ela conseguiu entrar. Super, né. E ela fala, não conseguiu, coitadinha. Mas, gente, você vê que Deus tarda, mas não faz. É. Veio aí. Veio encontrar, abraçar… Gente, encontrar, abraçar a Xuxa pessoalmente. É uma coisa surreal, pra gente que já teve essa experiência… Nossa, surreal. Não, 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 não. Ai, e parece que ela continua sendo uma criança da Xuxa, né. Porque a Xuxa é imensa. E ela acha que ela fala isso. E ela é pequenininha. Não, não tinha pequenininha. A Xuxa é pequenininha. Consegui, gente! Êêêê! Queer! Quem diria que uma pegada no microfone, uma indignação de uma criança de seus seis, sete anos de idade, resultaria nesse resultado? Gente… Resultaria nesse resultado? Eu amei, eu amei! Amei que teve o encontro. Porque é isso, né, desvendou-se o meme fácil, rápido pelo menos. A gente tinha um quadro aqui, desvendando o meme. A gente podia voltar, né? Se viralizar os memes aí, vai mandando pra gente. Eu amei, amei. Teve essa realização. Muito Queen! Em paralelo a isso, né, a Patrícia também participou do amigão do Hulk, tá? Vamos ver aqui a participação dela? Vamos ver. –Gostar um saque, serviço de atendimento ao nosso consumidor… Ah, imitando a gente, né, Luciano e o Hulk. O saque, a gente também tem um saque. Ah, caramba! –Uma reclamação a fazer aqui? Alguma reclamação? Alguma reclamação ali? E tudo combinado, a esquete, né. E as senhoras de casa acreditando. –A senhora quer reclamar de alguma coisa? –Eu, eu mesma. –Quer reclamar do quê? –Eu cheguei aqui três horas da madrugada. –Toma. –Cadê Xuxa? Cadê Paquitas? E cadê Angélica, gente? Ela já cobra a Angélica também, né? Ela já deu uma cobrada. Já tá ali… Ah, vou cobrar a Angélica também. –Que Domingão é esse! Que Domingão é esse! Que Domingão é esse! –Esta semana ouviu algo parecido com isso? –Meu viu, Juscel! –E aí, as pessoas não estavam reconhecendo até então. É, porque passou-se 30 anos. Não, e acho que eles nem viram memes também. É, sim, sim. –Você viu isso ou vai ao Portugal? –Eu ouvi, Eduardo! –Me atreve, você viu algo parecido? –Me ouvi lá! –Eu vi em todas as redes sociais! Calma, calma, calma! E a Dona Déia… Vocês não viram a Dona Déia? A Dona Déia nem sabe do que se trata. E a Dona Déia já viu nela um potencial senhora pra ocupar o lugar dela. Então já… Eu senti aqui uma rivalidade de senhora. É, às vezes bateu uma rivalidade… Morena, nem eu. É, então… E assim, a Globo moeu ela, obviamente. Levou no Domingão. Porque é uma coisa divertida mesmo, gente. Eu sou super a favor desse tipo de movimentação em volta do meme, tá? Eu também acho que é aproveitar, né, o momento. Aproveitar. Aproveitar. Ano que vem, Patrícia na Fazenda. Será? Que Fazenda é essa? Se temos lá ex do Buda, né, Raquel Brito… Gente, a Fazenda já é um outro vértice, né? Ah, eu amei analisar as crianças indignadas da internet. Amei, amei. E acho que se você… Lembrando de você, criança, numa situação dessa, você não viraria medo, Raquel? Nossa, gente, eu era uma criança insuportável. Mas eu não era uma criança inteligente, eu era meio burra. Então acho que eu não ia ter essa inteligência de falar desse jeito. Minha mãe não me levava nesses lugares, assim, de muita confusão. Tudo era muito impossível, sabe? Entendi, entendi. Então minha mãe não me levava. Mas vai que eu viralizava pela burrice também, que podia ser. Poderia ser, poderia. Fazer uma coisa errada, um chiclaski-chicles. Um chiclaski-chicles. Soltar um pau no cu. Nossa, imagina. Imagina uma criança, boca suja, né. E você, se tem uma criança indignada aí em casa, comenta aqui embaixo o que a gente quer saber, tá bom? Um beijo. E que diva depressão é essa? Que show da diva é esse? Que show da diva é esse? Pobreza pega!